Tem arquivos, arquivos, Jäger. Vou pegar ele. Pegou? Muito miado ele. Tá deitado, tá deitado. Peguei. Pusse tá embaixo. Pusse tá embaixo. Pusse 6 eu ia pelo outro lado. É, eu também. Peguei. Tem mais um. É a Val que é atrás do bagulho. Nossa, é mentira, mano. Ajuda, ajuda, ajuda. Último arquivo. Tem C4 aqui. Só fui lá. Tava avançando. Valeu, é nois. Essa primeira ainda não. Peguei um. Não é gostosa. Eu vim aqui. Não quebrou, velho. Eu abri kids, velho. Peguei kids, peguei kids. Peguei a arma. A ponte. Meu Deus. 45. Só vim plantar. Só vim plantar. Pegar o bombo lá. Peguei a arma. Peguei a arma. Ele tá na passão por baixo. Cuidado. Peguei. Mais uns sledge aí no chão, mano. Cuidado. Tem pulse. Peguei dentro do bomb. Peguei dentro do bomb o Hulk. É, vamos trabalhar o bomb. Vai ser mais. Ponte aqui. Tô dentro do bomb. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Peguei. É o Jagger 4. Tá bom, tá bom. Passa. Passa no corredor. Não, eu gastei as duas cozinhas, velho. Tem arsenal, viu? Tô ligado. Tentar rushar nesse cara, foda-se. Peguei. Ah, arrumou meu kill. Ah, o meu foi muito mais bonito. Dentro da switch, velho. Não, não fez não. Eu quero ir fora. Peguei porta switch. Era ele mesmo, era ele mesmo. Dronando, vou pegar ele. Pegou, pegou, boa. Agora é gostoso. Eles vão querer me rushar aqui. Fodeu. Tô preso. Peguei. 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 a Valky. Mano, vou fazer uns fuzes aqui, velho. Dá bom bem. Dá bom bem, mano. Valky. Deitei mais um. Deitei o Jagger. Deitei o Jagger no Lounge. Peguei o Pafion. Peguei, peguei. Peguei o Kidz, peguei o Kidz. Mira já. o Jagger da cozinha agora. Boa. O Jagger ta o principal cozinha aí, mano. Peguei. Peguei mais um. Jagger principal cozinha, principal cozinha. leveragement. Ta vindo principal comigo, olha o Fuzo. Peguei, peguei. Nossa, batei eles demais. Ta aqui tão... E a allemm. Ah, tomei, tomei. Tava... nem vivo. Nossa, muito bom. Nossa, quase que eu pego na faca. Acabou a bala. Peguei, peguei um. Peguei o outro. Não, não peguei não. Peguei o gerador. Peguei. Tá sem rotação, hein, Moringa. Fodeu, mano. Se descer o gerador, acabou o jogo. Ah, não tem rotação, velho. Não tem ninguém principal também. Ficou preto, velho. Peguei um. Peguei o outro. Peguei os dois aqui. Aqui é eu. Pode pegar aqui. Pega o seu gerador aí. Já peguei, já. Ah, tá. Tô muito azarado, solta a mão na força. Tchau.